e deu vontade tampinha cadê o TT achou m4 gritando meu nome a inveja consome bate de frente tu não é homem beleza tá salvo então pena uma pegada mais rapidinho aqui beleza na hora que ele tava se apresentando mas eu não tava não tô cantando velho cara você tem ideia vou largar a braba que é essa que agora tu não tanca primeira vez que eu fui trocar ideia com a riot os cara me abre a reunião falando bom dia senhor teta na hora que os caras mandaram o senhor teta cara nem eu tanquei eu falei não vou botar ordem nessa parada aqui nossa riven robô foi tudo eu quebro eu não tenho medo não você não quer levar tudo aqui não eu tenho É, eu tenho o... Nem era pra ser nela, gente, esse combateu, mas tudo bem. Agora sou eu contra o mundo. AAAAAAAH! Na coxa, isso puta madre! FUK! Que merda, cara! Por um segundo, um outro ataque! Tomando... Nice, tá bem que o Luciano acertou o bagulho. Guain, 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 guain! Mano! Ô, ninguém tava vendo! Eu tava no mundo da Alice, porra! Como que ninguém veio o bagulho? Como que ninguém viu? Como? Como que ninguém viu? Meu Deus! Meu Deus! Como que ninguém viu, brother! Ai, meu Deus do céu! Vai levar, pode pegar. Eu vou roubar o resto deles ainda. Dudu, você mata os dois, eu acredito. Ô, o caçadinho tá subindo, Dudu. Caçadinho tá subindo. Se você for, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. O Dudu vai matar os dois ainda, mano. Não, 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 não. Ele vai, não, 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 não. Não vai. Ah, é porque o Luciano tá voltando, né? É, o cara é que ele vai. Ah, o caçadinho morreu aqui no meio. O meu irmão filha da puta Ele trocou Ele trocou Marquinhos, o baiano disse que você tá proibido de participar do Cebolão Porque você tá no roleplay dando flash em troca de sub Tá doido, Fausto? Que proibido Nós tá lá, rapaz Não, não é possível faz isso com nós não, baiano Deixa nós participar aí Manda essa aqui pro baiano Se ele estiver observando aí Mas galera, fala lá pro baiano, mano Que às vezes jogar sem flash cria oportunidades Cria situações que com flash eu não faria E pede pra ele olhar minhas contas e fala pra ele que eu só ganho Eu tô só ganhando mesmo Flashando por Prime Jogando sem delay na Jungle Zero segundos Flashando por Prime Full interação Mandando um salve do Pica-Pau Misturado com um salve do Padre Fábio de Belo lá E tamo ganhando aí ainda, ó Maravilha É Olha só o que que o Jonathan Pablo mandou ali agora, ó Vamos ver o comentário do Jonathan Pablo, rapaz Eu queria entender o que que o Jonathan Pablo pensa Deixa eu botar aqui na tela O que que ele mandou, ó Baiano Dá um murro na boca do Skit, please Olha o comentário do cara, Isa Olha o pedido que o cara tem pra mim Olha lá Olha lá O cara tá puto com alguma coisa Eu não sei que ele tá puto Ô Jonathan, meu guerreiro Primeiramente, se acalme Primeiramente, se acalme Vamos com calma Me conte o que tá acontecendo Pra você tá nessa revolta toda Vamos dar uma respirada Calmou Calmou Relaxou Relaxou Não vamos partir Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Calma o bloco aí Que enferme Passar um ad, rapaziada Valeu todo mundo que tá acompanhando Salvação Sempre um prazer Jogar esse jogo que eu amo Pra caralho League of Legends O jogo da alegria O jogo do amor O jogo Porra Você tá mal Você tá triste O cara pergunta como é que você tá O cara te ajuda Ninguém chega Um jogo bom Troca de experiência Galera sempre dando cal Seguindo Por mais que dê ruim Todo mundo segue Confia Todo mundo respeita O cara que é prata Respeita o que o Gold tem a dizer O cara que é Gold Respeita o que o Platina tem a dizer O cara que é challenger Pô O cara consegue Dar cal aí pro time E a vitória Todo mundo faz o básico É uma maravilha É um prazer É uma maravilha jogar logo Eu amo esse jogo Que jogo bom Eu queria tocar um pouco de guitarra Mandar um salve envergonhado Consiste em juntar os Dedos indicadores assim E mandar um salve Salve, mano Ai, meu Deus do céu, mano O dragão nasceu O Cry ainda insiste Pelo flanco, Colossum Vai se movimentando pra longe Ele saiu no pinstorno Porque o Fudge tava na cola O tempo inteiro O Pucks vai marretando a cara E olha o engage do Vulcan Não conseguiu pegar Força o Flash do outro lado O Blubber brilha por ali Pra ficar inalvejado A entrada no fundo é interessante Pra encontrar o Gala Na sequência O Sven consegue matar E o time da Cloud9 Garante Dois abates espetaculares Pra fazer a alma do drag Escreve Não pinga muito não Não, é sério Acaba, acaba Não, não pinga muito não Acaba Acaba 5.45 segundos de CC Bate no Barão Filho da puta Bate no Barão Caralho Vai se foder Cara Ai, mano Aqui, quando você quiser, viu Acabou a água, pai? Não, não Eu tomei a água, pô Mas pra você ter o leitinho, né Hum, bom Que delícia Olha, faltando pros caras da Soul Street Que a gente batia a punheta junto Um teste, mano Não, isso aí é fake, pô Para que essas ideias erradas aí, pô Sabe, fora É verdade, a gente colava o teste Três horas da manhã Abriu um videozão junto E ficava comentando, mano Mano, para que isso aí Isso aí é ideia errada Ninguém vai começar a me lombrar na internet Nem um pouco ganho Tá doido? Não, não sei se a gente ganha esse jogo Pera aí Mano, eu fiquei na opção Que isso? Que isso? Que isso? Ainda bem Dá, dá, dá Mata, matei, matei O que? Pega, pô O item? É, então é roubatíssimo, pô Isso, um louco, um louco Tomou o combo do titãs ala xx dele, revolta Pelo amor de Deus Vai ser mil, gigão, porra Nossa, eu meti um pinbolinho nele ali Não deu bom, não Olha o outro Caralho, é um altinho Ah não, ah não, ah não Ah não, essa barrigada não Nossa, que isso, cara Isso é muito crime de graga Meu senhor Tudo bem Que isso, cara? Vem Baru, vem Baru, vem Baru, vem Baru, vem Baru Foda-se Perdemos Não, não perdemos Defendi Caralho, que... Oh, o cara deu gols de Alilia, mano Perdemos o game, eu acho O que aconteceu ali, mano? Mano, eu não entendi, foi nada Não, vamos para o outro jogo Vamos para o outro jogo, é sério Vamos para o outro jogo Tá louco Minha cidade mental, ela foi para o esgoto já, velho Nossa senhora, velho Eu vou para o outro jogo, eu vou para o outro jogo É agora, é agora, é agora, o tempo Tudo bem, tudo bem Eu vou para, eu vou para Aaaaaah Ai me iim oim 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 m archive Cue da bird Cue da bird Ahh aaaaaa Aaaaaa Aaaaaaaaaaa Tchau, tchau, tchau